Olha só, nesta semana acontece na Universidade Estadual de Maringá, o Paraná Faz Ciência 2024. É a quarta edição do evento que promete movimentar a comunidade acadêmica. Agora a gente vai conversar ao vivo com o Rafael da Silva, que é pró-reitor de Extensão e Cultura da UEM e também organizador do evento. Tudo bem, pró-reitor? Como é que tá por aí? São várias atividades nessa semana, né? Conta um pouquinho pra gente. Boa noite. Perfeito. Salve, salve, gente. Boa noite a todo esse Paranazão que nos acompanha. Então, o Paraná Faz Ciência realmente é uma grande celebração da ciência, tecnologia e inovação, mas com a participação da comunidade, o que é muito, muito, muito legal. Então, nós preparamos para receber todos e todas aqui na nossa universidade inúmeras ações. Nós temos uma parte dedicada à mostra interativa, onde os visitantes poderão interagir com várias ações das universidades parceiras, né? O Instituto de Pesquisa, então temos as estaduais, as federais, os museus, temos o Itaipu Parquitec, Fio Cruz, enfim. Temos uma enormidade de ações que essas universidades trazem. Além disso, nós temos, juntando visitas técnicas a laboratórios, juntando junto aí as oficinas, nós temos mais de 200 ações, para vocês terem uma ideia, sem contar todos os eventos paralelos que acontecerão na órbita do Paraná Faz Ciência. Então, o grande evento, que já é sinônimo de sucesso, porque nós temos já cadastrados mais de 100 escolas que nos visitarão ao longo desse período. E são atividades de vários segmentos, né? Tem bastante coisa de cultura também nessa edição? Perfeito. Essa é uma das inovações nossas. Um dos objetivos nossos, com o tema do evento, cultura, diversidade, saberes, inovação e sustentabilidade, nós queremos também trazer a cultura como uma centralidade maior nesse evento. Então, nós temos uma estação cultura, onde de manhã, de tarde, de noite, nós teremos ações culturais, discussões, apresentações de teatro, de música, oficinas, as mais diversas possíveis, para quem quiser chegar, participar, apreciar, degustar. Enfim, temos também como inovação um estande voltado para os saberes tradicionais. As comunidades indígenas estarão presentes no evento, inclusive, na abertura, que vai acontecer daqui a pouco, nós, após ela, teremos uma palestra, justamente com o Eloy, que é do Ministério dos Fogos Indígenas. Muito bacana. E agora, como é que está a participação? Eu vi que a expectativa são 35 mil pessoas. Quem quiser ainda participar, como é que faz? Olha, eu costumo dizer que o único critério para quem quiser participar é vir. A universidade está de portas abertas, é tudo gratuito, não tem cobrança de nada, ela pode vir, participar, interagir. Então, essa estimativa, ela é audaciosa em razão disso. E também nós temos, como parte importante das nossas metas de público, atingir mais de 10 mil crianças e adolescentes das escolas de ensino básico. Porque eles são o futuro do nosso país, né? Plantar neles a sementinha do interesse pelo conhecimento, pelo desenvolvimento científico, pelo tecnológico, pela inovação e empreendedorismo, é fundamental para a pujante economia do Estado do Paraná.